Aí bota a cachorra pra coar as capivaras, olha lá, tudo no lago, olha lá, bando de capivaras. Aí tíano, aí tíano, aí tíano, aí tíano. Ó, as capivaras tá tudo lá, tudo lá na beiradinha lá. Lotada de filhotes galera, lotada lotada lotada. Ó, aí tíano, aí tíano, olha lá. Olha Tina. Olha Tina. Olha, olha. Olha, olha. Olha. Ela desbicha lá. Ele nem sabe Ele nem sabe o que eles estão ganhando atrás Isso aí dá um pau nez